E superação, para mim, significa a capacidade humana de criar valor a partir da sua própria vida, não importa as circunstâncias que você esteja enfrentando, não importa. É uma construção criativa de valor. O esporte e a arte marcial nos ajudam muito na superação, porque para superarmos nós temos que vencer o maior inimigo, que é aquele que está dentro de nós. É o inimigo do desconhecimento que temos da nossa possibilidade de vir a ser. E no jiu-jitsu tem uma regra clássica que diz assim, quem teme perder já está vencido. Quem teme perder já está vencido. E uma outra coisa essencial da vida é que a partir das derrotas, a partir de perder muito, de apanhar muito, você vai descobrindo aquela coisa essencial que é a orientação da disciplina. E é a disciplina orientada para o seu melhor, para os seus pontos mais fortes que você descobre na arte, na arte da luta. Então, o MMA, que hoje é o esporte que mais cresce no mundo, ele é algo muito interessante, porque ele passou a ser a reunião de todas as artes, num enfrentamento em que você entra sozinho num ringue, sob as regras, sob o treinamento. E nas minhas conversas com algumas pessoas, com mestres dessa área do MMA, eles me diziam sempre que o treinamento é muito mais duro do que o dia da luta. E que o atleta é muito mais feliz no dia da luta do que no dia do treino. Então, a vida não tem ensaio, a vida é um exercício constante, permanente, de conflitos, embates e enfrentamentos. E o que nós aprendemos a cada embate nos dá a força interior, a rigidez. Momentos tristes, momentos em que possamos ficar abatidos, é normal. Então, superação é a arte de enfrentar a si mesmo e a busca da consciência. E não tem mal ou bem, tem aprendizagem.